Cara, fui parar no céu e voltei de lá impressionado. Foi uma experiência maravilhosa. No céu, escutei muitos ensinamentos sobre Jesus e mensagens repletas de sabedorias. Calma, não é este céu que eu fui. Fomos no céu, congresso espírita de Uberlândia. O céu, quinto congresso espírita de Uberlândia, realizada pelo Web Rádio Fraternidade, ocorreu em um dos maiores e mais modernos centros de convenções do país, o Center Convention, localizado no Center Shopping. O evento contou com a presença de milhares de pessoas que vieram de várias regiões para assistir alguns dos maiores palestrantes espíritas do nosso país. Com duração de três dias, o congresso também contou com diversas atrações, apresentações artísticas e musicais. Tive o privilégio de entrevistar alguns desses palestrantes a respeito de vários assuntos. Um dos assuntos que abordei foi um relacionado ao interesse dos jovens no movimento espírita. Entrevistei Rossando Klinger, André Trigueiro, Simão Pedro de Lima, Geraldo Campetti, Jorge Elahá e Olalem Bueno. Perguntei para todos eles como o movimento espírita pode fazer para despertar o interesse dos jovens. Vejam suas respostas. Primeiro, é preciso o movimento espírita, não todo, mas muita gente, fazer uma revaliação de como eles veem os jovens. Primeiro é perguntar, sabe uma coisa estranha? A reunião de mocidade. Gente, isso é até nos anos 50. Esse povo nem se chama de mocidade. Vamos atualizar as coisas. Vamos entender que essa é uma geração em que você não tem que ensinar, você tem que dialogar e construir o conhecimento junto. Porque é uma geração que não chega meio assim, meio que sem. Ela chega com conteúdos que ela já pega do mundo cada vez mais conteúdoístico. Ela está chegando a digitar influencers, blogueiros, youtubers. Ela está vendo Netflix, ela está escutando podcasts. Então ela chega lá no centro para conversar de um assunto ou no congresso. Ela sabe muita coisa. Agora ela tem que ser orientada, há que se orientar. Há também que se dá espaço para isso. E acho que uma das coisas que eu acho que eu bato muito, falo muito, é assim, nessa idade, eu digo pela minha própria experiência de juventude espírita, que para mim foi fundamental na minha encarnação, ter feito parte da juventude espírita. Mas eu fazia parte da juventude espírita, extremamente, para usar uma palavra da moda, empoderada. A gente fazia teatro, poesia, tem a gente de festival de arte e cultura espírita. Eu até hoje componho músicas. Fazia peça, a gente fazia, cantava nos hospitais, a gente tinha um protagonismo de portanto, havia um espaço. Às vezes você faz o quê? Coloca o jovem para cantar quando terminou a palestra, todo mundo está sendo auditório. Gente, pô, isso é um arte. Faz isso, gente. Coloca a pessoa para cantar mesmo, antes da pessoa falar, e não no intervalo quando ninguém mais está lá. Coloca para ser protagonista. Eu, por exemplo, era colocar para fazer pequenas palestras. Com 18 anos, vamos fazer palestras. Vamos fazer palestras que eu vou escutar. uma pequena me chamada Oscar e virada da minha cidade. Só fazer palestra para mim. Na primeira palestra, ele me contou para fazer palestra. Aí eu, não, não, não. Você vai fazer palestra. Vamos lá. Você vai, estuda o tema e vai fazer para mim lá no Censpita. Não, Censpita tinha pouco dinheiro frequentando as minhas alunas. Estava vindo aí, mas três pessoas frequentando o Censpita. Aí eu comecei a fazer palestra, aí ele fez. Aí depois ele foi dar um cutback. Nossa, muito tediosa. Então faz o seguinte, está muito monotonal. Conta uma história. Na próxima palestra, conta uma história e tal. Beleza. Segunda palestra, então tem uma história. Rossandro, não conte história. Você não sabe quanta história. Por mais vim que adiante ainda. Na terceira, entendeu? Você corta e tal. E aí, vamos lá, bora. O Núcleo do Censpita é chamado Descredor da Verdade, na cidade de Cabaceiras. Onde foi gravado a volta com o Paxiça. Fica perto da Zona Penegrana. Aí tinha pouca gente, dez pessoas. Eu achei que era massa. Gostou, gostei. Ah, pode, mas é. Mandou para o Censpita, ele tinha 500 pessoas. E o presidente, diziam que ele chutava o pé do palestra, se ele não gostava. Então, passei a porta, tudo bem, fez assim, meu paconheta. Com medo que ele chutasse. Mas, olha, se ele não tivesse apostado em mim, se as pessoas não tivessem apostado, se a gente não apostar na geração, cara, que coisa mais constrangida do eu ser fazer uma palestra num centro espírita e não ter ninguém com mil e cinquenta anos? E por que que tem tanto hoje digital e influência espírita, né? Aquele jovem espírita, menino espírita. Tem um bocado. Você está lá, tem quase cem mil seguidores. Cadê esses jovens? Que estão seguindo esses jovens, que estão fazendo discussão ali. atualizada. Por que que não estão nos centros? Os congressos de uma cidade que existia, que não tem mais. Que você chega, por exemplo, num congresso gigante e, certamente, no mínimo, aquelas pessoas que estão ali num congresso de adultos, no mínimo, era para ter metade daquele público do congresso jovem. Na minha cabeça, era para ser assim. como é que os pais, também, nas propostas das instituições, né? Muitas vezes os pais não levam os filhos, tem que levar, eu insisto. A gente não tem que estudar todo dia. O pai e a mãe não acordam, a gente não vai estudar todo dia. Não é uma regra. Você não tem que ir. Pois, então, a mesma coisa acontece com a evangelização. Não deixe de oferecer Jesus para o seu filho. Não deixe. Se aquele ser que você está fazendo parte não está funcionando, não está legal, leve para outro ser. Faça um espiritur. Leve para outro centro espírita. Não vou deixar de frequentar o seu centro espírita. Não tem problema nenhum de você frequentar um centro espírita e o seu filho está evangelizado no outro porque aquele outro tem mais estrutura, tem, digamos assim, um desenvolvimento pela evangelização. Qual é o problema? Ninguém compete, gente. É Jesus, pelo amor de Deus. Mas precisamos trazer essa juventude especialmente, sabe, porque a gente está numa renda com muita vulnerabilidade. Muito suicídio aumentando, tudo que tinha. Suicídio infantil, sem epidêmico imune. Então, trazer para a evangelização e a própria evangelização e as instituições repensarem a forma de atender esses conteúdos, atualizarem as coisas. Não podemos ser uma doutrina do século XIX com uma geração que foi formada do século XX querendo evangelizar pessoas do século XXI. É preciso fazer uma... Sabe? Precisamos escutar, escutar, saber o que eles querem, como querem e, obviamente, juntos. Há que se orientar, mas há que também se encoderar. Tá bem. Beleza? Isso é uma facinha de vocês, né? Facinha da gente. Vamos lá. Vamos por parte. É apenas uma opinião, ok? Primeiro lugar. Alguém que ocupa um cargo importante de poder de poder e gerenciamento na casa espírita, o dirigente espírita, ele não tem o direito de olhar para o jovem que ele queira orientar ou falar alguma coisa que seja na direção de uma instrução, dizendo assim, você tem quantos anos? 13, 15, 15, 16, eu já tive essa idade, eu sei como é. Fake news. Por quê? Porque quem tem, hoje, 16 anos, é um adolescente com uma carga de informação e conhecimento muito superior ao que um 50ão como eu, quando tinha 16, detinha. Ponto 1. Ponto 2, na minha opinião, os jovens do século 21 não são coadjuvantes, são protagonistas. O que isso significa? Ele quer fazer, ele quer realizar e ele tem recursos para isso, sofisticados, que ele desenvolve acessando informações com uma velocidade de processamento e assimilação incríveis. então, o desafio me parece estar em tentar não agravar um duelo intergeracional. Eu sei mais do que você porque eu tenho mais idade que você, cuidado com isso. Os que têm mais idade têm a obrigação, eu diria, é quase um fardo, de por ter mais tempo nessa encarnação, naquela experiência, isso lhes confere uma situação de vantagem relativa. Porque a palavra-chave para você atrair o jovem para a casa espírita, me parece, é não cometer certos erros que seriam crime de lesa espiritismo ou lesa o movimento espírita. Quando você, por exemplo, eu se ouvia no Rio de Janeiro um jovem numa casa espírita conceituada, numa atividade que eu conduzi com aproximadamente 200 jovens, pedi para não ter nenhum adulto. Não, não, não. Aqui sou eu e eles, eu vou falar metade do tempo, o resto eu só quero ouvir, quero que eles botem para fora o que eles incomodam nas casas espíritas. Um jovem frequentador de uma cidade numa casa espírita perguntou para mim o que eu achava de uma instrução que ele recebeu que foi sugerido pelo jovem se poderia ter música, atividade musical, banda, coisa e tal e o dirigente disse pode, só não pode ter atabaque e saxofone. Ele falou atabaque e saxofone, como assim? Esse jovem é egresso de igreja batista. Ele foi para o espiritismo e descobriu não numa igreja tradicional evangélica, mas numa igreja, num ambiente espírita, a censura é sem justificativa. Ou seja, dogma. Um dogma. Ou a repetição de um preconceito, uma idiosincrasia. Isso é crime de lesa no movimento espírita. Você está aplicando em nome do espiritismo uma coisa que não tem fundamento, na doutrina. Isso é ruim. que o jovem não aceita a resposta atravessada e ele está no direito dele. Ele é mais esperto hoje do que já fomos. Nós, cinquenta hoje. Porque ele está ligado. Fala assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso? Se você não tem uma boa explicação para dar, perdeu. Perdeu. Credibilidade e confiança. Prestígio. Uma outra questão é como você realiza uma experiência e nesse ponto eu fiquei sabendo que o Mato Grosso está fazendo isso em nível federativo. a Federação de Mato Grosso está fazendo um mix de os menos jovens e os mais jovens. Você está tentando compatibilizar na divisão de tarefas pessoas que tragam sangue novo com pessoas que já são mais experientes nessa encarnação. E isso é um desafio que o que parece está dando certo. É uma possibilidade. Terceiro, não pode acontecer o que eu vi por uma questão de ética não vou dizer aonde num congresso aqui no Brasil que a gente foi falar sobre prevenção do suicídio tem um assunto que interessa a jovens e na plateia que estava cheia só tinha adulto eu prestei atenção. E aí no intervalo eu perguntei para o dirigente um dos dirigentes onde estão os jovens? Ah, estão aqui. Aí me mostrou da janelinha onde estavam os jovens eles estavam ajudando a manobrar os carros de quem ia no congresso nas tarefas da cozinha servindo pratos ou lavando louça eu falei olha claro que a gente vai abusar da juventude alheia que tem muito fluido vital então na hora de carregar uma mesa você vai chamar o garotão lá vamos pegar pesado aqui que você é mais jovem tudo bem alijar o jovem afastá-lo de conteúdos que ficam por circunstâncias logísticas reservados apenas aos adultos crime de lésia crime de lésia ao movimento espírita a vida é renovação a lei de evolução ela mostra a importância dos ciclos os ciclos se renovam isso é a natureza então uma nova árvore não vai crescer onde não haja luz se as árvores maiores fizerem sombra o sol não chega e a muda não cresce então nosso desafio simbolicamente falando está em sem prejuízo da elegância das árvores frondosas deixa o sol chegar deixa o raio solar chegar na muda e a muda tem que ter autonomia então a gente precisa por exemplo uma reunião de divulgação vou dar um exemplo prático divulgação de evento divulgação dos serviços oferecidos pela casa o que você queira fazer hoje em dia na minha opinião em 2020 nenhuma reunião de divulgação em instituições espíritas vai resultar em algo funcional efetivo se não tiver a presença de pirralhos se não tiver alguém de 13 anos nessa história de você imprimir cartaz panfleto pregar aviso na cortiça com todo respeito é coisa de velho eu sou velho só no meu tempo de mocidade vamos imprimir cartaz panfleto pregar faz isso tudo bem se você sente pergunta para o garoto de 13 anos ele com a digamos a pouca idade pouca experiência dele vai dizer assim mas vem cá vocês estão querendo trazer quem para cá isso a gente aprende na faculdade de comunicação qual é o ponto de qual o povo está na rede então se você não ganha a batalha da divulgação aqui se Paulo Timorato Apóstolo dos Gentios estivesse entre nós hoje ele estaria no Face no Insta no Twitter ele seria um Youtuber teria um canal Paulo você se inscreveu no meu canal do Youtube sim porque para você chegar às massas você não chega mais com impresso é é uma questão assim de percepção da realidade sensorial que os jovens já trazem em relação a pacotes de divulgação digitais então veja não é que um sabe mais do que o outro cada os mais velhos e os mais jovens tem contribuições distintas para dar e a responsabilidade sempre será dos mais velhos eles estão no comando e precisam estar mas eles precisam ser generosos compassivos pacientes e humildes até porque no Espiritismo o que a gente sabe que idade não é posto quando você fala de reencarnação você pode ter um jovem com muito mais bagagem espiritual contribuições inatas para dar em trabalhos espíritas do que alguém general de quatro estrelas que está ali há não sei quantas décadas na casa espírita que não tem a mesma experiência espiritual quando você alarga o horizonte de investigação quem é esse que está chegando você está perguntando o que pessoa física nessa encarnação vale o que está escrito na certidão de nascimento ou na certidão espiritual então vejam a complexidade desse tema e desse debate não pode ter duelo intergeracional isso é atestado de óbito de não renovação no Rio de Janeiro de onde eu venho algumas casas espíritas estão envelhecidas você não tem jovem e por vezes parece que não é só não ter jovem também não tem gente de uma idade média de 55 a 70 anos nada contra isso mas renovação exige a capacidade de conceber planejamento que alcance o que que eu preciso fazer para essa garotada angustiada apressada impaciente vulnerável ao consumismo às drogas ao deslumbramento com a matéria encontre o consolo comprometido vinde a minha as criancinhas a garotada tem que chegar falar porque nós somos que nós somos muito qualificados em metodologias em formas para lidar com criança é uma reunião lúdica uma reunião de brincadeiras uma reunião de joguinhos digamos educativos temas contados com dramatizações com fantoches com vídeos com vídeos e não faz adulta nós temos reflexões introspecções assuntos de aprofundamento mas não temos no intermediário não se pensou nesse intermediário essa linguagem mais rápida e não necessariamente superficial a linguagem não impositiva mas de construção de raciocínios o jovem ele tem o anseio ele tem a vontade mas muitas vezes não tem a ressonância da casa espírita ou na casa espírita é comum a mocidade na casa espírita ser vista como um satélite em que há o orbe chamado casa espírita e o satélite chamado mocidade que orbita aquela casa espírita ou seja não faz parte dela o jovem raramente é chamado para compor a diretoria da casa normalmente a área de mocidade são departamentos se não sessões de departamento nunca são diretorias e quando são diretorias são os jovelis são os mais velhos que vão coordenar não tem aí o jovem participando da construção da ideia da construção das atividades e a gente faz tudo isso porque acha que o jovem não tem maturidade para isso Jesus escolheu doze apóstolos um deles jovem João o evangelista por assim dizer na hora do aberto um traiu um negou e um morro de fugir só ficou um um jovenzinho chamado João que ficou com a mãe de Jesus acompanhando a prosseguição de ver assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe se olharmos Saulo Paulo Tito Timóteo dois jovens e a eles foram conferidas eclesias para que eles administrassem então é preciso repensar algumas coisas muitas vezes as inseguranças não são dos jovens são dos não jovens para não falar velhos que são inseguros em ceder e muitas vezes não são inseguros não querem abrir mão aí vai dizer você não tem maturidade você não tem experiência como adquirir experiência se não tem oportunidade de aprender para poder exercitar então é preciso repensar na verdade não é o que fazer com os jovens é como fazer com que eles se sintam de fato membros de uma casa para que não se sintam satélites não se sintam apenas uma área externa não se sinta uma concessão que a casa espírita dá para a mocidade se reunir então é preciso repensar isso e entender que todos nós somos espíritos e que a nossa idade juventude ou não é só dessa encarnação nós já temos alguns milhares de anos se não milhões e é preciso perceber que a juventude é uma questão só dessa encarnação e quantos jovens nós temos com experiências maiores do que as vivências porque há uma confusão muito grande feita pelos os mais velhos entre vivência e experiência vivência vivência é um aspecto quantitativo experiência é um aspecto qualitativo e nem sempre o quantitativo leva ao qualitativo então há pessoas com muita vivência o que é vivência? quantas vezes se passou pelo fato e o que é experiência? quanto se aprendeu e transformou o próprio fato então há pessoas com grande vivência sem nenhuma experiência e há pessoas com pequena vivência e grande experiência como também grande vivência grande experiência pequena vivência e pequena experiência se ele pudesse aliar a grande vivência à experiência é ótimo mas muitos jovens têm experiência assim aprenderam lidar com situações que os mais viventes ou seja os que já viveram mais não aprenderam ainda há coisas que os jovens sabem muito melhor do que os não jovens e não é só no campo da tecnologia no campo do raciocínio porque da mesma forma que dizem que as coisas são muito rápidas hoje as coisas passam muito rapidamente o raciocínio também é mais rápido as conclusões são mais rápidas não se fica demorando tanto para se chegar a conclusões a juventude tem isso o jovem tem uma vantagem sobre o não jovem ele está mais por dentro dos assuntos da espiritualidade que ele chegou a menos tempo de lá eu por exemplo posso dizer que eu conheço do mundo espiritual só até os fatos ocorridos em 1964 porque foi o ano que eu me encarnei então até eu me encarnar eu sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual então as minhas novidades já tem 55 anos quantas coisas já mudaram e o jovem que chegou a 16 anos tem mais muito mais lucidez das coisas do mundo espiritual ele vai poder dizer olha tem umas coisinhas lá da sua época que não existiam hoje existe então ele traz uma forma intuitiva mais conhecimentos mais atualidades e isso é intuitivo até uma linguagem usada para lidar com os eletrônicos nós os não jovens nós precisamos de um manual de instrução se a gente compra um celular e não vê um papelzinho com manual de instrução a gente fala assim como é que eu vou fazer e aí a pessoa diz assim não, não, não isso aqui a forma de operação é intuitiva você acha é intuitivo o que é intuitivo? é um aspecto já do sabido que o estilo da resposta aconteceu e o jovem tem mais intuição porque ele está mais conhecedor de tecnologias que aqui são reprisadas já que a fonte é espiritual por outro lado os não jovens tem mais conhecimento das coisas que estão aqui porque os acontecimentos daqui de 64 até a data que o jovem nasceu eu conheço eles não então nós podemos trocar essas experiências eu posso dizer materialmente falando é assim e o jovem vai dizer espiritualmente intuitivamente é assim e a gente junta as duas coisas mas é preciso transcender aos limites da idade corporal para entendermos essa idade espiritual vai ser uma pergunta muito boa a gente até costuma dizer a criança é o futuro o jovem é o presente então nós precisamos trabalhar com a juventude a mocidade o jovem hoje não é amanhã ele tem que trabalhar desde agora e esse trabalho na casa espírita é um trabalho que não é apenas aquela tarefa uma tarefinha para o jovem ele vai lá carrega uma coisa faz outra aqui uma coisa muito específica e tal como se não tivesse tanta importância ele precisa trabalhar no contexto da estrutura da própria casa e inclusive na gestão e ser preparado para assumir a gestão da casa porque hoje nós vivemos uma espécie de envelhecimento do movimento espírita alguns estudos apontam nisso às vezes você vai a algumas casas você vê as pessoas que estão lá já estão com uma certa idade alguns já são idosos e a renovação como é que fica se a gente não traz esse jovem hoje para trabalhar desde agora haverá um inacto e é o que tem acontecido em várias instituições é preciso trazer um jovem para as atividades que ele tem mais facilidade a parte artística sem dúvida a parte musical a parte de criatividade nas redes sociais não tem nenhuma dúvida quanto a isso mas eu enfatizo isso a parte da liderança da gestão das questões administrativas de saber lidar o dia a dia para a resolução de problemas o jovem tem condições de fazer isso acompanhado naturalmente uma pessoa mais experiente então nós temos uma tarefa muito grande eu diria há muita coisa por se fazer num aproveitamento otimizado da força que veniu contando com a experiência daqueles que já são jovens há mais tempo eu inclusive incluo nessa jovens há mais tempo quando alguém diz assim você não está ficando velho você está virando um clássico isso é interessante a expressão mas é nesse sentido a gente vê por exemplo participamos agora de uma atividade com jovens como é gostoso assim a busca e ao mesmo tempo a gente percebe uma maturidade há uma maturidade espiritual as colocações são feitas assim de uma forma tão já você vê ali uma inteligência um preparo falta pouco e ele está em busca de uma abertura de um espaço para poder colaborar então os dirigentes têm a responsabilidade estávamos no Distrito Federal conversando junto com a organização da federativa local junto com uma região e uma das questões interessantes surgiram várias questões entre elas duas uma colocada para um senhor que já tinha uma certa idade ou seja já era mais experiente de certa forma fazendo uma crítica digamos do contexto em que ele trabalhava quanto ao presidente da instituição que era jovem mas era ausente e por outro lado tinha um que era mais jovem que questionava a atuação do gestor que já era mais idoso que também não dava tanto espaço não tinha tanta flexibilidade embora se reconhecesse o seu pioneirismo e a importância do seu trabalho você vê nós vivemos as duas coisas o que tem que se fazer é minimizar esse distanciamento então aproximar as relações tem um diálogo uma conversa mais próxima abertura não se sentir dono da verdade ou dono da casa espírita preparar os outros para poder trabalhar é o chamado legado tem um companheiro que fala nós precisamos trabalhar com os nossos alteros alteros seriam aqueles assim que numa possível ausência não vocês estão ali preparados depois eles vão estar preparando outros é sucessivo e a gente precisa trabalhar assim aí o movimento vai crescer vai se desenvolver vai ter um engajamento maior inclusive dessa juventude que hoje a gente vem em trabalhos localizados e já dão uma força uma alegria tremenda você vê aqui no próprio congresso quantos jovens estão envolvidos voluntariamente como trabalhadores além dos jovens que estão aí frequentando participando do congresso como pelos adultos e as crianças também então há muito que se fazer em termos do movimento espírita para que o jovem esteja efetivamente engajado uma valorização eu acho que uma abertura com maior flexibilidade dos nossos gerentes a gente não se achar que nós somos aqueles que sabemos e o outro não está pronto não há como eu me lembro assim só uma experiência pessoal eu tinha 17 anos eu recordei isso até eu disse ah, precisamos juntar o nosso pessoal lá na juventude da época então eu trabalhava na infância na evangelização infantil e queria ir para a nossa cidade na época juventude na FEB só que eu não tinha idade eu tinha 17 17 anos eu ia trabalhar com os meninos de 15, 16 eu ainda ganhei a própria idade a diretora da área não permitia eu falei não, você não tem idade você é um moleque como eu disse como é que você vai aí como eu fui em contraponto que eu não aceitava um não assim tinha que ter argumentos e tudo aí eu fui acabado que enfim trouxeram uma pessoa que já era um pouco mais experiente aí eu fui com a pessoa então eu estava trabalhando na evangelização com o pessoal de 13, 14, 15 anos eu com 17 anos ali lidando com ele depois com o pessoal de 17 fui aprendendo tudo com a pessoa mais experiente e fomos desenvolvendo tive essa oportunidade então desde a juventude a gente já efetivamente engajado no trabalho os outros devem ter também assim para poder crescer deslanchar e a gente ter segurança nesse desenvolvimento porque senão o que será desse movimento se a gente não fizer a nossa parte desde agora hoje existe uma grande preocupação com relação a questão da juventude dentro do movimento espírita analisando o comportamento daquilo que o movimento espírita possui pelos dados que o IBGE nos apresenta nós podemos perceber que o movimento espírita é o movimento que tem maior evasão de jovens em relação a todos os demais segmentos religiosos no Brasil nós chegamos a ter uma perda de aproximadamente 40% em relação a juventude isso em alguns lugares em algumas regiões do Brasil e existem inúmeras discussões que estão sendo feitas dentro do país hoje na tentativa de encontrar uma maneira de nós desenvolvermos uma nova forma de trabalhar a juventude a primeira coisa que importa considerar é que esse não é um problema do movimento espírita mas muitos dos movimentos hoje estão enfrentando dificuldade para atrair os seus jovens as mudanças que a sociedade sofreu nos últimos tempos tem levado a uma evasão desses movimentos então as discussões que hoje tem surgido elas convergem para alguns pontos fundamentais o primeiro ponto fundamental é por que acontece a evasão dos jovens e dois são os pontos fundamentais que são apresentados o primeiro deles é a questão da falta de um conteúdo que seja de interesse desses jovens há quem defenda que de certa maneira os jovens de 17 anos que estão fazendo o Enem que estão lidando com conteúdos extremamente complexos no Enem são tratados quase como crianças dentro das casas espíritas então essa dicotomia entre o que o movimento espírita faz no tratamento desse jovem é muito diferente do que na vida dele escolar está acontecendo então precisaria de uma revisão nesses conteúdos para que eles pudessem se resolver e dentro desse aspecto muitas iniciativas estão sendo tomadas uma delas é a introdução do estudo sistematizado para quem tem de 17 anos para cima então os meninos estão entrando na faculdade de 18 anos a apostila do ESDE é oferecida para esses grupos então essas são uma das formas que tem se trabalhado tem se questionado também o excesso de atividades lúdicas na juventude em detrimento do conteúdo ou seja precisaria trabalhar um pouco mais a questão do conteúdo para que esse jovem tivesse mais estrutura mais substância doutrinária para a permanência dele nos grupos que se o grupo for muito lúdico ele acaba não tendo muito interesse então são dois pontos fundamentais que estão sendo colocados um deles é a questão do conteúdo em si e o segundo é sobre a oferta de trabalho a juventude se abate porque ela não exerce protagonismo no movimento espírita ele fica no caça mas não lhe é oferecido um espaço de trabalho significativo então essas duas vertentes elas têm sinalizado a necessidade de uma revisão na ótica que o movimento espírita vem tratando a juventude fazendo duas mudanças fundamentais melhorando o conteúdo que é oferecido aprofundando as temáticas que são oferecidas para esses jovens e a segunda é oportunizando espaço de trabalho em maior condição de que eles exerçam funções relevantes dentro do movimento espírita e assim se sintam corresponsáveis na condução do movimento e garantam sua permanência dentro das casas como o movimento espírita poderia fazer para aproximar os filhos e os pais hoje a federação espírita brasileira revendo os diversos grupos que nós temos para desenvolvimento de tarefas nas casas espíritas criou recentemente uma área nova chamada área da família era realmente um vácuo que a gente tinha no movimento nós tínhamos a evangelização infantil nós tínhamos o trabalho assistencial nós tínhamos a mediúnica a assistência espiritual e o estudo sistematizado a área de dirigentes mas a área da família ficava um vácuo nós tentávamos cobrir isso com um grupo chamado ciclo de paz mas isso não tinha tanta relevância agora com o grupo de família nós deveríamos distender muito mais as funções da casa espírita para o atendimento a essa realidade e aí dentro dessa ótica desse grande guarda-chuva que é o trabalho da família da integração do jovem da criança e dos pais dentro da casa haverá o fortalecimento do grupo de pais e a possibilidade de que novas tarefas importantíssimas dentro da casa espírita aconteçam por exemplo grupo de luto nós somos a melhor doutrina para tratar a luta não tem quem tem melhores condições de trabalhar a luta do que nós então nós poderemos por exemplo fortalecer os grupos para acolhimento das mães que perderam seus filhos para o vírus ler uma mensagem e fazer uma reflexão em cima da lógica da doutrina espírita grupo para atendimento a famílias com problema de drogadição nós temos pouca ação nessa área e nós podemos abrir na casa espírita grupos temáticos específicos para trabalhar essas questões hoje as pessoas que estão com tendências suicidas e depressão elas são tratadas no grupo de atendimento espiritual tudo junto então você tem pessoas que estão em atendimento espiritual por um problema mais leve e pessoas que estão com graves problemas de depressão e de tentativas de suicídio já até concretizadas que estão misturadas nesse grupo nesse atendimento a família a gente poderá criar nesse universo de grupos temáticos grupos específicos para trabalhar as pessoas com tendências suicidas quando nós trabalharmos isso a família vai enxergar na casa como sendo um porto seguro um espaço onde as coisas possam acontecer e se nós fizermos a revisão daquilo que seria o grupo de jovens oportunizando o trabalho e um conteúdo mais aprofundado daquilo das nossas discussões nós temos muita chance de fazer uma revisão disso porque o grupo de jovens é o grupo dentro da casa espírita mais volátil é o primeiro observado porque a criança não tem como fugir porque o pai leva e o adulto não deixa de ir porque o adulto sofre e tem que ir o adulto vai para a casa espírita pega uma palestra ruim e diz nossa essa foi péssima tomara que a próxima seja melhor aí ele volta na tentativa de pegar uma palestra melhor mas o jovem não age assim ele diz muito ruim esse grupo não volta nunca mais ele não tem uma segunda chance então para ele ser muito volátil você tem que ter um aparelhamento muito melhor e essa iniciativa de fortalecer os grupos de família na casa espírita será essencial para que a juventude possa se sentir mais inserida e o espiritismo cumpra o grande papel que ele tem que é de oferecer ao homem instrumentos para fazer a sua transformação moral olha essa pergunta eu acho fantástica porque o movimento espírita precisa aprender a dar mais espaço para os jovens em eventos como esse nós estamos deixando muito a margem os jovens eles ficam em sub-eventos sabe e a gente tem que usar da nossa experiência que naturalmente o tempo de doutrina de trabalho e de idade também vai trazendo mas pegar de vocês esse sabe esse visionismo essa coisa assim de crescimento de tecnologia de ideias novas eu acho que o casamento disso vai colocar o movimento espírita numa condição infinitamente maior a gente precisa saber atrair os jovens e só os atraímos não é para fazer o nosso programa mas é para unir o nosso programa ao deles então eu acho que é o que está mais faltando no movimento espírita é isso por isso que a gente fica feliz viver jovens aí com canais sabe isso é maravilhoso porque nós somos e o que seremos então o que seremos é olhar para vocês olhar e unir agora eu acho isso indispensável muito obrigado um prazer te conhecer prazer o que seremos eu vou ver o que seremos o site eu vou ver os medicamentosos manipulados na organização e projetados fazendo essa patroxia mas a remoção de dedos e forma dessa reviagem que acompanha o que está maior parte dos medicamentos portanto não obstante tem essa ala cinza que também tem a existência sem vida e também acompanhar os assessores porque há e atraem pessoas que não estavam nem aí para Deus ou Jesus mas adoravam e e e e e e faz a diferença vai isso inveja vou razão tudo bem inveja razão isso é uma tropeza emocional que não tem mais sentido entendeu eu vou só subir a cadeira que ela foi decente sim sim só sai te engano sintético natural serão opa pequeno desastre aqui vou chegar um pouquinho para cá vou pagar chegar um pouco para cá aí agora sim peraí só um pouquinho é chega um pouquinho para trás agora chega um pouquinho que eu só para mais 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 tem mais uma pergunta então mais uma para mais referência é o que no movimento espírita pode fazer para despertar o interesse dos jovens e olha só eu também já havia criado Allan Kardec rindo coloquei um sorrisinho até das irmãs Fox veja só e como não é só o Kardec todas as pessoas pegam fotos nessa época eles pegam fotos porque nessa época ninguém tinha pressão de ser feliz não as pessoas podiam ser tristes também mas ninguém trabalha o Fernando valeu muito bem tem o canal também e tem outras fotos também que eu colorizei e está no tem o Instagram também o Instagram é esse aqui Fernando Ribeiro e tem o Fernando colorizei ah ok beleza parabéns estou vendo aqui o site né sim legal obrigado cara tem mais entrevistas com todos eles por isso fique ligado nos próximos vídeos